Ah, journey, journey, mas que banda, hein? Mas peraí, antes de eu começar, eu queria te pedir pra, se tu gosta do que eu tô fazendo aqui, inscreve no canal, deixa aí um comentário, dá um like, dá um dislike, whatever, valeu? E agora então vamos pra música. Essa música, raça, eu queria dedicar pra todo mundo que tá aí com um problema em família, com uma desavença, use essa música, mande pra quem você ama, pra vocês fazerem as pazes, porque depois dessa coisa aí de Covid, meus amigos, a gente chega à conclusão de realmente só o que importa é a família e os amigos, as pessoas que a gente ama, valeu? Bora! She sits alone, an empty stare, a mother's face she wears Where did she go wrong? The fight is gone, your health is broken home Hey, mother, mother, sister Hey, go back, triumph, reliever Hey, mother, 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 dreamer Don't you know that I'm a life for you? I'm your selfless soul And when lightning strikes the family How fast we leave How fast we leave With dreams he tries Oh, love says right He drinks his life Well, one foot and ground I'm broken glass It should not end his way guitar solo Oh, love Oh, love says right Amém. 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 Eu amo vocês. Beijos. Amém.